Quem quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor Não fique assim tão triste, parei de chorar A felicidade existe, é só procurar Deixe esse papel de boba, ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor Não fique assim tão triste, parei de chorar A felicidade existe, é só procurar Deixe esse papel de boba, ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor Churrasco do gaúcho, lá no pedido Cerveja mais gelada do fenômeno aqui no Barra Badeira E o melhor pudro de karaokê aqui de Belém É aqui, Jota Melo Fazendo a festa Cerveja mais gelada do fenômeno aqui no Barra Badeira E o melhor pêra é o melhor pêra